Um abraço aí que tá do lado. Gente, o Thiago não pode ficar sozinho. Ele é pitão, mas ele merece. Tem que dar chacoalhadinha. Não, precisa ir uma cafinha. Todo mundo não quer. Alguém te abraçou? Sim. Alguém não foi abraçado? Tá todo mundo abraçado aí? Se não, gente, é a minha hora, né? De abraçar. Fábio, você foi abraçado? Fui, eu fui. Tá bom. Bueno, o meu tema é a pana e as emoções. Thiago, recentemente, se intitulou um analfabeto emocional e disse que quando aparece uma emoção, ele diz Ah, deixa pra lá, depois eu penso nisso. Eu me auto-intitulo um rico glossário emocional. Quando aparece uma emoção, eu digo Gente, agora eu não consigo pensar em nada. Eu tô sentindo algo muito especial. Isso não quer dizer que eu tenha consciência de todas as emoções que se passam aqui mas que eu tenho experiência em olhar pra mim mesma sempre pelo viés da emoção. Eu sou do tipo que tem uma unha encravada e fica tentando analisar que emoção tá encravada ali junto com a unha. Seguindo o exemplo do Thiago, que ontem falou sobre água com limão, dissecando primeiro a água, depois o limão. Eu vou falar primeiro do apana, depois das emoções. A apana é movimento. A apana é um dos cinco setores do Vata. A apana é todo movimento em nosso corpo que direciona a energia e matéria pra baixo. A apana torna possível os processos de excreção das fezes, urina, menstruação, assim como governa o processo do parto e da ejaculação. Esqueci alguma coisa? Não tô bom. Aterramento também, de alguma forma, mas não é uma coisa que tá saindo. Você fala menstruação também. Falei menstruação. Mas, o que eu gostaria de frisar aqui é que o apana é movimento. E a minha relação com o apana é conturbada, porque a minha relação com o movimento é conturbada. O movimento no meu corpo sempre foi apaziguado por boas doses de leite com chocolate, pão com manteiga, uma família que aprecia purê de batata e risoto de queijos na mesma refeição e um pai que tinha muito medo que a sua única filha aprendesse a andar. Sim, eu era uma criança polenguinho. Os atributos de lento, pesado e, consequentemente, mole e, principalmente, parado foram a tônica da minha primeira infância. Nem preciso dizer que meu intestino era parado, parado, ausência de movimento, assim como todo o resto. A minha relação com o movimento começou, portanto, tardiamente e foi muito prejudicada por esse atraso. Já a minha relação com as emoções começou bem precocemente. O espaço emocional era onde tudo acontecia para mim. Era através das emoções que eu me relacionava com o mundo, comigo mesma, e as sensações do corpo sempre passavam por esse lugar da emoção, de maneira bem consciente. Porque isso eu acho que acontece com todo mundo. Tá acordado, né, profe? As emoções sempre foram, para mim, a fonte de tudo. As emoções eram onde tudo começava. E, principalmente, o espaço emocional, para mim, era onde tudo se resolvia. Essa palavra é importante. Tudo, para mim, se resolvia nesse espaço emocional. Não era do bolo de chocolate. Não. Não era do bolo de chocolate. Aloteio. Obrigada. Acho que é por isso que eu estou aqui, assim, hoje, né? Feliz, contente. Porque tudo se resolvia nesse espaço. Ao longo da vida, eu fui desenvolvendo, então, esse caminho. Partir das emoções, onde tudo começava, para chegar no corpo e na vida como um todo. Imaginem vocês quanto dinheiro uma pessoa como esta, peraí, não gastou em terapias das mais diversas linhas para olhar para as emoções, curar as emoções, transmutar padrões emocionais, dar vazão às emoções, trabalhar as emoções, acreditando piamente que tudo isso iria fazer com que eu conseguisse levantar cedo, fazer atividade física, emagrecer, ter mais clareza, assertividade, coragem e vontade. Bem, mas o que eu gostaria de compartilhar com vocês é que essa vivência de corpo de menos e emoção de mais me fez chegar em lugares muito curiosos. Bom, para começar, eu tive, ao longo da vida, que dá um jeito de evacuar pelo menos duas vezes por semana. E isso nunca foi uma tarefa tranquila para mim. De todos os cocôs da minha vida, eu tive cerca, eu fiz assim, uma média, né? Pensei, imaginei. De 20% de todas as minhas evacuações, maravilhosas, divinas, transcendentais, espetaculares. E claro que esses momentos luminosos eram fruto de uma combinação feliz de fatores. Mas, para além dessa combinação de fatores, eu comecei a perceber que todas essas evacuações maravilhosas tinham uma coisa em comum. Quem adivinha o que é? tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Você é o tchan? Ah, é isso que não. Por que que todas essas emoções... emoções... É... Isso. Todas essas evacuações lindas, elas tinham em comum uma emoção, um sentimento que se movimentava em mim. Gente, tá acabando, tá? Faltam só 3 minutos. Tchan, tchan, tchan. se movimentando em mim. Se movimentando em mim. Se eu tivesse que colocar em palavras esse sentimento, essa emoção, seria algo como e agora, manda, e agora, manda, e agora, manda, e agora. É tipo essa emoção. E agora? O sentimento, eu meio que traduzi como sentimento de urgência. urgência de ter que tomar uma decisão, de ter que achar alguma coisa, de ter que escolher alguma coisa, de ter que comprar alguma coisa, de ter que se apresentar, de ter que qualquer coisa. Não é à toa que o Tiago me obrigou a fazer muitas coisas. Sabe o sentimento de urgência pra ir ao banheiro? Quando a pana aparece, empurra todo aquele bolo fecal lá pro reto, e você tem que ir ao banheiro? Meu, a pana nunca pôde exercer essa urgência toda. Coitado. O que foi? Não estou pensando aqui. Mas, ao longo da vida, em muitas situações, eu tive que me mexer, me movimentar interna ou externamente em direção de algo. E quando eu sinto que algo se mexe dentro de mim e, principalmente, que eu tenho que me mexer ou movimentar algo dentro de mim, o apana aproveita esse movimento e fala, opa, se eu não for agora e se eu não for assim, eu não vou nunca mais. Mesmo depois de ter parado de tomar leite com chocolate, de comer queijo, pão com manteiga e do meu pai já ter morrido há muito tempo, a qualidade da minha evacuação, eu percebi que passa muito mais pela oportunidade do apana se manifestar do que pela qualidade das fezes em si. Claro que as evacuações divinas, elas foram, lembra, uma conjunção de fatores. Então, alimentação legal, fezes bacanas e aquela emoção urgente e o apana ru. Né? As minhas fezes, elas são até simpáticas, na maioria das vezes, desde que eu comecei a fazer o acompanhamento com o Tiago. De relativamente boa consistência, odor, volume, saindo pela metade com frequência, mas eu percebi que as minhas fezes têm poucas oportunidades de dar um rolê com o apana, sabe? O apana não passa ali para levar a galera embora. Ao longo da vida, então, eu orgulhosamente desenvolvi uma tecnologia de ponta para movimentar o meu apana, utilizando, claro, aquele caminho que era o único caminho que eu sabia, onde tudo se resolvia e se manifestava primeiro no campo das emoções. Assim, através do sentimento de urgência que hoje em dia, depois de muitos anos de atualização e desenvolvimento dessa tecnologia, pode ser acionado e vivenciado em momentos triviais, como abrir e ler o e-mail da minha coordenadora. E agora, Amanda, ferrou, Amanda. Abrir o aplicativo do Itaú e ver o saldo da minha conta corrente. E agora, Amanda, ferrou, Amanda. entrar em uma loja e procurar por um produto específico. E agora, Amanda, onde está, Amanda? Fazer uma prova. Vai, Amanda, vai, Amanda, vai, Amanda. Entrar em uma sala de aula com 25 crianças de 9 anos. Você vai ser devorada, Amanda, e agora, Amanda? Ou subir em um palco. Foge, Amanda, foge, Amanda, foge, Amanda. Eu acho que isso não é um privilégio meu. Eu acho que com muitas pessoas isso deve acontecer, né? Tipo assim, você vai vir aqui pra esse tatame amarelo e dá uma vontadezinha. Você foi lá já no banheiro? Não fui, então. Aconteceu isso. Eu acabei me tornando uma sem vergonha cara de pau que não sente mais essa emoção. A vontade com a gente. Isso, com frequência. Até os shows, as apresentações, nem rola mais, assim. Então, ainda bem que agora eu tenho o Ayurveda na minha vida. Bom, agora a gente chega ao Ayurveda, certo? Meu caminho com o Ayurveda, no entanto, tem sido o oposto. Eu fiz a escolha, eu tava, gente, quando eu comecei a fazer o acolhamento entre o Gil, terapeuta, e o Tiago. Não foi à toa que eu escolhi o Tiago. Meu caminho com o Ayurveda, no entanto, tem sido o oposto. Tem me ensinado a partir de outro lugar. Tiago me disse, sabe o que você faz com todas as emoções e padrões emocionais? Você não faz nada. Você se entope de pimenta, mel, gengibre, capim-cidreira, pipoca, por alguns bons meses. E veja como você se parece com uma lesma atolada no pré-sal, com um baiacu com patas de elefante ou algo do jeito. Tiago, 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 as duas primeiras sessões eu tive que pedir, pelo amor de Deus, pode parar, eu já entendi. Baiacu com patas de elefante. Assim, a lesma atolada emanava um caracolzinho. Ainda tipo, ok, mas quando se tornou híbrido, baiacu com patas de elefante ficou atis. Vamos adiantar. Basicamente, gente, parece que essa parte é importante. basicamente, os picantes, os secantes, os penetrantes e as ofensas formaram um belo arcabouço metodológico que, ativando o agne da barriga e o têdias da mente, fizeram com que padrões emocionais se dissolvessem de forma como nem em três encarnações de muita terapia eu teria conseguido. E o Alpana? Voltamos ao Alpana. Bom, eu ainda estou numa fase de transição. Muitas vezes, eu ainda recorro ao e-mail da coordenadora ou ao saldo da conta corrente. Mas, cada vez mais, e essa parte é bem importante, é a conclusão. Cada vez mais, o movimento do corpo, porque baiacu com patas de elefante vai caminhar. Ninguém consegue ouvir uma coisa dessa e ficar parado em casa. O movimento da mente, dos estudos e principalmente, é algo que eu senti depois do retiro da nossa visita à Gurudev e ama e todas aquelas coisas. Ama a guru, ama com dois N's. Principalmente, o movimento que o desenvolvimento espiritual gera, estão atuando e fortalecendo o movimento em mim como um todo. O movimento na minha vida como um todo. e, consequentemente, fortalecendo o apana para que ele exista e se manifeste de maneira mais natural, seguindo a natureza do movimento que é se movimentar. Todo dia dá uma passadinha ali. Oi! Bom dia! Bom, por meio desse relato, eu espero ter contribuído para uma visão mais integrada do que significa e representa o apana na vida de uma pessoa, gente. o apana ele não está só ali, entendeu? O apana ele representa, assim, né? E uma visão que eu acredito possa ser aplicada a todos os vaius. Então, a Clarice, né? A gente estava conversando lá no retiro e ela falou Ah, eu tenho problema de absorver coisas no estômago, né? Eu fiquei pensando, cara, e quando se absorver coisas ou o movimento passar no seu intestino não está em outras camadas, né? Outros setores do vata, de pita e de cava. Porque vata, pita e cava através dos gunas estão presentes e atuando em muitas camadas da vida e da vivência das pessoas e da história das pessoas. Então, todos os panchavaios, né? Samana, Naldana, eles estão em camadas assim, profundas e estratosféricas que a gente não consegue acessar, né? Então, é isso, gente. Obrigada! Aplausos 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 Aplausos